A área vai até um imóvel, olha só, que está à venda, encontra um ladrão dentro da casa, chama a polícia e a situação acaba mal. Mas não é, pera lá, acaba mal desta vez, dessa vez, deixa eu conversar ali com o Rudinei. Rudinei, nós estamos vendo ali um rabecão, como é que foi isso? Exatamente. Vamos lá, Paulo Gomes, a gente permanece, então, aqui na rua Gastão Faria, na Vila Fani, onde, então, teria acontecido essa situação. Vamos lá, desde o início, essa situação aconteceu por volta de 4h30, 4h50 da manhã, quando a polícia militar foi acionada através do 190. Essa casa que nós estamos mostrando agora, o rabecão, inclusive do Emelha, acabou de sair do imóvel, o corpo acabou de ser recolhido. Esteve por ali, não somente a criminalística, mas também a corregedoria da polícia militar. Esteve aqui, coletando provas, enfim, analisando a cena toda ali, para quem sabe ser instaurado o inquérito policial militar. Porque sabe que, a partir de agora, essa investigação dessa morte é conduzida pela própria polícia militar. O rabecão está deixando o local, porque o corpo, então, acabou de ser tirado. O imóvel, Paulo Gomes, que a gente estava mostrando agora há pouco, no início do programa, a gente mostrou rapidamente também, ele não está sendo ocupado, ou seja, a moradora dali era uma senhora, ela faleceu. Esse imóvel teria ficado, então, de herança para os filhos e, ao que tudo indica, teria sido ou uma mulher que faz a limpeza, contratada pela família, ou até mesmo a filha dessa idosa que veio até esse imóvel para fazer esse cuidado. Eles estavam vindo sempre próximos, inclusive, eles moram perto aqui do local. Quando ela chegou ali, o portão estava aberto e o cadeado arrombado. Ela entrou para saber o que tinha acontecido, o que estava acontecendo, o que tinha lá dentro. Se deparou com essa pessoa, com esse rapaz lá dentro, que fez menção de estar armado. Ela correu, chamou a polícia militar e a viatura, essa viatura aqui do BP Shop, correu para cá. O rapaz fazendo menção de estar armado, correu para o forro, acabou sendo baleado. Os vizinhos disseram que ter ouvido por aqui aproximadamente quatro ou cinco tiros. Não deu boa, deu ruim, o rapaz foi baleado, não resistiu e morreu aqui mesmo no local.